5 corrente deixa meu pescoço pesado Menino do centro, a cara do enquadro Fala que me conhece, vungo jovem raro Young Lee menino de ouro abençoado Tava na quebrada fumando a vela Claro que ocle no pé, meia na canela Corte maracá, claro que tava na régua Quero saber de nada, sigo queimando minha erva Localizado onde sua inveja não alcança Muito avançado, meu almoço virou janta Bem mais procurado que a cidade de Atlanta No meio da floresta tem uma plantação de ganja Entramos na farmácia com 4 litros de Fanta Boy otário não pagou e tomou um na garganta Comédia atrasalado, sem postura se espanta No final de tudo suas amigas rodam a banca Só moleque doido, conhecido, jovem raro Nego chama as mina que gosta de dar uns tragos O que ela precisa é minha vara e um baseado O que eu necessito é dar um tapa nesse rabo Nego chama ela, ela é gostosa Barça chama aquela, chama que ela gosta Nego acende a vela, as novinha posa Leva pra favela que ela quer usar umas drogas Desacredita não que os menino é rouba-cena Cachorro treinado, meu perfume é de buceta Trajadão de ócleo e boot, bermuda e bombeta Camisa, lacoche, white horse e tarja preta Entramos na farmácia, tava tomando uma breja Saí da farmácia com a nova Fanta Cereja Tô muito chapado, deixei minha vela acesa Levei ela pra janta e ela foi a sobremesa De barriga cheia e continuei com fome Tipo uma droga, ela me consome É que seu perfume já me deixa louco Pô minha gata, bora transar de novo A bunda dela tá cada vez mais enorme Deitado nela assistindo Toy Story Vou mandar o papo sincero e verdadeiro Se eu morasse com ela nem teria travesseiro Original, Yang e Cartilin Fazendo planes e rosas 2019, salve o pecado Com nós fumando a tona Trazendo brisas a rapaziada a toda hora Seja com a música ou com o verde Ah, foda Mix tape original, ok, ok Isso é um centro, dá um tempo sim Mas nós sempre volta Não se importa, mas o mundo foda Vai e volta E se volta, é foda Literalmente foda Foda, foda, foda Yang e Lim